Música Fala rapaziada, beleza? Bom, foi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pokédex E bom, galera, no dia do episódio a gente conseguiu capturar o nosso querido e amado Dragonite, né? Vamos ver aqui a nossa nature dele, vamos ver aqui Bom, ele é um... a nature dele não é das melhores, né cara? Bom, basicamente ele aumenta a... especial ataque e... especial defensa, né? O ataque do Dragonite, eles não são muito tipo de... de... coisa, né velho? De especial ataque, ó, o Dragon Raid, por exemplo, é um especial ataque Mas ele... não é... não tem muitos ataques bons no momento de especial ataque Então quer dizer que esse Dragonite que ele não vai ser tão bom, né velho? Tá, beleza, vamos ver aqui Esse daqui, ele é bravo, então ele aumenta o ataque e diminuiu a defesa, beleza Esse daqui, ele aumenta a speed dele E o meu coisa, ele é calmo, né? É, as naturas dos meus Pokémons não estão das melhores Bom, eu morri no último episódio Vocês lembram que eu morri, né? E bom, toda vez que a gente morre, a gente vai perder todos os nossos itens Mas a gente volta aqui no começo E tem um pack de Luke Pixelmon pra gente Porque a gente morreu pra gente não começar do zero, né? Mano, eu não sei o que ele fez Mas toda vez que acontecer isso, vai acontecer isso, tá ligado? E tinha três carninhas também que eu consegui Bom, vamos abrir então esses Luke Pixelmon Porque a gente morreu A gente tá sem nada A gente tá do zero, vamos lá Opa, já começamos com o Pokébola aqui Opa, ótimo Um Blastoise, um Blastoise Um Tepig, vou tentar pegar esse Tepig Será que ele fica? Tá, não ficou Tá, eu preciso de coisa Um Magnezone Ai, um Tiranter Vou tentar pegar ele Vamos tentar, vamos tentar Vou dar um In-Ataque nele Então não tirou merda nenhuma Outro In-Ataque Outro In-Ataque Beleza Outro In-Ataque Tá Tá, morri Agora vai o Magnezone Vai Confuse Ray Nossa Uma porrada Ele matou Air Chops Crunch Vai 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 Pokébola Vamos ver se ele entra Vamos ver se ele entra Vai, entra Entra, entra Ai, quase Quase Mais uma Mais uma Que foi quase Mais uma Que foi quase É só a galerinha Deixar o like Que ele entra Tenho certeza Tenho certeza Deixa o like Deixa o like Deixa o like Galera, vocês não estão deixando o like Ó, vocês não estão deixando o like Ó, deixa o like agora Deixa o seu like Agora Que ele vai entrar nessa Shares Bom, vamos lá Vamos lá Joga Vai 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 Ah, já era Já era Já era Já era Já era Já era Vai, tira, entra Entra, entra Fica, por favor Por favor, nunca te pedi nada Nunca fui grosso com você Mano, mentira que o Tordic vai matar ele Vai Ah, mano Ah, mano Não deu certo Ô, Luiz Ô, Luiz Tá, mano Eu preciso de Opa Um CD Que veio Psyshock, velho Ótimo Ó, um Larvitar, mano Se eu tivesse Pokémon agora Unidoking Legal Porque a gente não tem Pokébola, mano A gente precisa de Pokébola agora Pokébola Opa Boa Só porque a gente falou Só porque a gente falou Eita, que isso Meu Deus do céu Tá, eu preciso de bastante Pokébola Vai Diglett Ai, que isso é Ai Não 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 Beleza Fugimos 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 Uma Masterball Uma Uma Tipo Uma Tipo Uma Nossa Ai, não Calma, calma, calma Agora eu não posso morrer, mano Se eu morrer, eu tô ferrado Se eu morrer, eu tô ferrado Porque eu vou perder minha Masterball, velho XP Beleza Vamos abrindo mais Vamos abrindo mais Vai que vem mais alguma Vai Vamos Sneasel Rangerola Ah, não Não, não, não Ah, não Vamos acabar pro lado Calar pro lado Eu não vou deixar esse templo pegar em mim, não Não, não Tá tirando, mano Tá tirando Esse templo aqui, mano É muito tiração de cara, velho Ideia Esse templo aqui são muito escroto Tá, vai 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 Meu Deus Tá, agora sai Sai, 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 sai Beleza Tá, tenho mais 23 Luke Pixelmon, galera Será que eu posso deixar alguma de sorte? Não, não tem Minerago aqui Fero Ghastly Primate Que legal Um Prime Um Electrabuzz menorzinho Um Politohead Um Um Luta da Tony Opa Um TMD Overhead Que é um ataque de fogo Muito bom Vai Um Acho que é Elixir Nossa, daqui é bom Isso vai salvar, velho Nossa Isso eu vou pôr dentro da minha casa, velho Agora eu vou ir Ai, mentira 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 que a gente conseguiu mais Master Ball Mentira que a gente conseguiu mais Master Ball Mentira Mentira que a gente conseguiu mais Master Ball Ai Eu tô muito sortudo Calma, calma, calma Eu vou fazer uma de sorte, mano Eu vou fazer uma de sorte pesado Na verdade eu vou fazer todas de sorte pesado, vai 32, 84, 96 100% Vamos fazer mais uma Isso aqui eu vou colocar com ouro, ó 18, 24, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 Vai, vamos gastar todos esses minérios, vai Mano, a gente tem Master Ball agora, velho Se vier lendário Só tacar Master Ball na cara, velho Só tacar Master Ball na cara Vamos lá Beleza 80 Agora vamos ver essa daqui Quanto que vai dar pra deixar, né Bora Nossa, ferro é muito pouco, velho Ferro dá muito pouco de sorte Vamos É agora, vai Primeira Bastóris Não Não, não, não Vamos Me salvei Meu Deus Meu Deus Eu quase morri, mano Eu ia perder todas as minhas Look Pixelmon Todas as minhas Master Ball também, né Velho Nossa, tio Não leio nada Ah, não Mentira 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 Calma Calma Não 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 Mentira 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 eu vou chorar eu vou chorar tudo já era a galera eu vou acabar o vídeo por aqui então velho nossa mano eu vou chorar velho sério mesmo nossa eu perdi cinco acertos voo velho tchau galera deixa o like aí pra sair e continuar senão eu vou ficar triste aqui embaixo tem meu twitter, meu instagram e meu snapchat tá bom tchau tchau galerinha não quero mais brincar não